Mani, 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 mani Vamo puxar o bom destruidor, começa assim ó Passa do aço, vem limbra destruindo Vamos puxar o pão destruidor, começa assim ó Vamos puxar o pão destruidor, começa assim ó Vamos puxar o pão destruidor, começa assim ó Pode revortar, do doidinho pra bater, a trinta de um passado, ele não pega você Pode revortar, do doidinho pra bater, a trinta de um passado, ele não pega você Vamos puxar o bom destruidor, começa assim ó 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 Tô de revoltado, doidinho pra bater, a trinta de um caçador, ele só pega você Tô de revoltado, doidinho pra bater, a trinta de um caçador, ele só pega você Vamos puxar o bom destruidor, começa assim ó Vamos puxar o bom destruidor, começa assim ó Caçador, a sombra, a trinta de um caçador, ele só pega você Tô de revoltado, doidinho pra bater, a trinta de um caçador, ele só pega você Tô de revoltado, doidinho pra bater, a trinta de um caçador, ele só pega você Vamos puxar o bom destruidor, começa assim ó Vamos puxar o pão destruidor, começa assim ó Vamos puxar o pão destruidor, começa assim ó Pode revolta, doidinho pra bater, a cruz da de um caçador, ele não pega você Pode revolta, doidinho pra bater, a cruz da de um caçador, ele não pega você Vamos puxar o pão destruidor, começa assim ó Vamos puxar o pão destruidor, começar assim ó Vamos puxar o pão destruidor, começar assim ó